o pessoal e se vocês pudessem chegar bem pertinho ali de uma estrela pega uma estrela aleatória e no céu noturno se você pudesse enviar uma sonda para chegar bem pertinho da estrela para entender como as estrelas funcionam isso seria simplesmente magnífico você concorda então a gente tá fazendo isso como assim Richard a gente tá fazendo isso só que com a nossa própria estrela chamada Sol né o nosso sol ele é uma estrela assim como todas as estrelas que a gente observa no céu noturno e com a solar orbita que é uma uma sonda aí né que foi enviada pela agência espacial europeia em parceria com a NASA a gente tá estudando o nosso sol e a gente conseguiu agora uma grande aproximação eu já vou mostrar aqui para vocês esse vídeo que é simplesmente incrível uma aproximação magnífica do nosso sol e a gente conseguiu ver uma região que a gente nunca tinha visto antes né foi um periélio ou seja uma a máxima aproximação com o sol que a sua órbita fez em março e agora essas imagens inclusive vídeos foram divulgados mostrando aí detalhes simplesmente incríveis da nossa estrela mostrando regiões ali que a gente nunca teve acesso porque se a gente tá olhando só aqui do nosso ponto de vista né da eclíptica ou seja do ponto de vista dos planetas que giram em torno do sol a gente não tem acesso ao polo polo né norte o polo sul do sol essas regiões polares a gente não consegue observar legal né com com esse ponto de vista mas se você faz um sobrevoo perpendicular né você consegue ter acesso às regiões polares e a gente teve inclusive com uma grande surpresa vou mostrar para vocês aqui todos os detalhes depois desse dessa última grande aproximação que a sua órbita fez com o nosso sol antes de mais nada não esquece deixa o like aqui embaixo clica no joinha se inscreve no canal e ativa o Sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo Richard mostra esse vídeo aí para gente é para já olha isso a gente está acostumado a observar o nosso sol né através dos observatórios solares dessa forma né como o sorro nada na asa tudo mais mas se a gente vai chegando um pouco mais perto é isso a gente chegar ainda mais perto Olha essa visão magnífica que e a sua obra teve olha esses detalhes só parece uma dança né parece um balé aqui a gente consegue ver as proeminências nessas as partículas carregadas que acompanham ali as linhas do campo magnético do sol é simplesmente magnífico a gente vê se essa dança solar é uma coisa que a gente nunca conseguiu ver antes eu vou até sair da frente para não atrapalhar porque tem detalhes aqui que não tava dando para ver desse canto aqui essa parte aqui é muito muito lindo isso Richard como assim a gente nunca teve uma visão dessa não a a gente nunca teve uma visão dessa na história do do estudo do sol que a gente teve até hoje né desde que a gente começou a estudar o sol a gente nunca teve uma visão tão magnífica quanto essa isso só aconteceu por conta da solar orbiter essa sonda né que essa nave espacial aí que foi enviada pela agência espacial europeia em colaboração com a NASA né ela fez essa grande aproximação agora em março foi a primeira grande aproximação a Richard mas teve outras aí teve outras mas não foi tão grande como essa né cada vez ela vai chegando mais perto do nosso sol agora ela chegou aí numa distância aí dentro da órbita de Mercúrio cerca de um terço aí né da distância entre a terra e o sol e vai ter uma outra aproximação em breve ela vai chegar ainda mais próximo ou seja cada vez mais a gente vai ter acesso a imagens mais nítidas e mais próximas né em alta resolução do nosso sol e agora dessa vez a gente conseguiu ver melhor ainda né a região do Polo Sul como a gente nunca tinha visto antes né eu tenho que mostrar também algumas coisas aqui para vocês e esse vídeo aqui também revela uma outra coisa bem interessante não sei se vocês vão conseguir reparar com certeza vão né porque fica muito evidente Olha isso que louco a gente nunca viu isso no sol isso que vocês estão vendo aqui a gente nunca viu no sol mais uma vez ó tem a imagem também mas esse vídeo é melhor Olha isso olha esse detalhe aqui Richard isso parece um ouriço foi justamente esse o nome que eles deram né o apelido que eles deram para esse essa região aqui do sol né parece um ou isso eles deram um apelido de ouriço solar tá Richard porque que é muito interessante eu já vou falar um pouco mais sobre esse ouriço vamos voltar aqui para para uma imagem aqui voltando Richard porque que é tão importante assim ele chegar tão perto do sol porque que é interessante a gente estudar o sol com tantos detalhes que que isso vai ser bom para gente né o sol ele tem um ciclo de 11 anos essas regiões polares elas dizem elas têm tudo a ver com esse ciclo porque o ciclo ele se altera né o ciclo ele tem o máximo e o mínimo durante o máximo a gente tem uma quantidade de erupções solares de exceções de massa coronal de explosões de radiação muito maiores né então é importante a gente entender como funciona essa mecânica do ciclo solar só que o ciclo ele é totalmente ligado com os polos magnéticos do sol porque quando ele se altera os polos também se alteram né então Paulo norte magnético vai para o sul e polo sul magnético vai para o norte e assim vai vai acontecendo né sucessivamente só que a gente não entende exatamente o porquê disso como isso acontece né a gente não consegue prever muito bem esse clima espacial ainda a sua obra ela vai ajudar a gente a entender essa mudança dos polos e entender melhor essa atividade solar tá vamos voltar aqui e aqui a gente tem a região do polo sul como eu disse para vocês a gente nunca tinha nunca teve acesso dessa forma essa região do polo sul magnético do sol como a gente tá tendo agora tá aqui a gente tem detalhes muito muito nítidos essa é a parte como se fosse a atmosfera do sol a Corona né que eles chamam ali do sol é daqui que saem as as rejeções de massa coronal né quando uma parte do material do sol é lançado para o espaço é dessa região aqui que ele está conseguindo ver em detalhes né como nunca antes e é daqui também que saem aí as explosões de radiação e tudo mais por conta dessas linhas do campo magnético que a gente consegue ver aqui muito legal ó essas linhas do campo magnético ali que ficam dançando né porque na verdade o sol ele tem um polo norte e um polo sul só que tem pontos ali do sol que as linhas do campo magnético se entrelaçam e é como se a gente tivesse vários polos norte e vários outros polos sul e aí por conta disso muita energia acumulada e acontece essa liberação de energia na forma de explosão solar tá então aqui a gente consegue ver detalhes dessas linhas aqui ó que são várias linhas conforme o sol ele tem a rotação dele também assim como a terra ela gira em torno do próprio eixo o sol também gira em torno do próprio eixo só que cada região do sol gira numa velocidade completamente diferente da outra né então um dia no polo norte tem a mesma o mesmo tempo né de um dia no dia do Equador lá no sol não né no sol é diferente no sol se você tiver na região do Equador o dia ele é muito mais rápido ele o giro né é muito mais rápido do que se você tiver próximo dos polos então por conta disso as linhas do campo magnético se entrelaçam bastante e aqui a gente consegue ver em detalhes isso tudo é simplesmente incrível tudo isso que a gente tá vendo né vamos voltar ali para o Ouriço agora né Richard que Ouriço é esse aqui a gente consegue ver ele bem legal também ó vamos aproximar aqui ó parece mesmo Ouriço vou mostrar já o vídeo de novo para vocês Richard o que que é esse Ouriço ele foi encontrado ali próximo da região do polo sul também do sol né e ele tem uma extensão acreditem de 25 mil quilômetros de diâmetro isso dá mais ou menos duas vezes o diâmetro da terra aqui cabe um planeta terra aqui outro planeta terra aqui então para vocês verem né no sol isso não é nada mas se a gente colocasse aqui até em comparação é simplesmente um tamanho absurdo né a terra tem aí cerca de 12.700 mais ou menos né 2700 não chega a 13 mil quilômetros de diâmetro aqui a terra não chega né isso tudo aqui ó daqui até aqui não chega a 13.000 e isso aqui né tem 25 mil quilômetros de diâmetro são duas terras né dois planetas terras dois planetas terra aqui e o que que são né esses pontinhos aqui que ficam brilhando ali piscando né são geysers de gás Richard como isso é possível ninguém entendeu até agora direito né eles estão tentando entender melhor porque desses dias eles de gás e porque essa estrutura ela existe próximo da região do polo sul e a gente não vê isso né em outras imagens talvez ela exista isso também mas a gente nunca teve uma visão tão detalhada e tão aproximada assim também então isso tudo é muito importante né para você ter uma ideia o David Bergman ele é físico solar do Observatório Real da Bélgica e cientista né chefe do instrumento Extreme Ultra Violet Imager no Solar Orbiter é um dos imagiadores ali né um manda um dos instrumentos que faz esse tipo de captura ele disse o seguinte abre de aspas para ele se para se ela parasse né se a sua obra preparasse de enviar dados amanhã ficaríamos ocupados por anos tentando entender isso tudo porque só o que ela já observou ainda tem muito mais para ser observado né só o que ela já observou já é suficiente para deixar os cientistas ocupados por muitos anos talvez por décadas só com os dados que a gente tem até agora isso sem contar com novas aproximações que vão ser feitas e cada vez mais a gente vai chegando mais próximo do sol eles fizeram direitinho né porque se você já na primeira né você chega muito pertinho ali do sol você poderia ter algum problema né de radiação e tudo mais a gente nunca chegou tão perto assim do sol e com isso a gente poderia ter uma missão falha né tipo logo no início né então que que eles estão fazendo né cada vez mais chegando mais próximo então se em algum momento falhar a gente sabe ó a gente pode chegar até até aqui com essa tecnologia se a gente quiser passar daqui daqui deu problema então a gente tem que ter alguma outra tecnologia e que tecnologia é essa né aqui são vários instrumentos são 11 instrumentos esse é o extremo trabalho imager o eu e né ele fica aqui nessa posição Zinha aqui e tem uma coisa interessante também alguns detalhes aqui esses painéis solares que vocês estão vendo eles quando quando a o sol está longe do sol fica bem viradinho certinho para o sol tá quando ela tá mais mais próxima do sol né quando vai chegando muito perto ela fica assim numa posição para não queimar não não sobrecarregar ali de tanta radiação tá enfrenta aí temperaturas de próximas dos 500 graus Celsius e aqui a gente vê como que é que ela consegue isso né repara que aqui todos os instrumentos eles estão atrás de um escudo e esse é o escudo Olha o tamanho do escudo Olha a espessura desse escudo ele é feito de titânio de alumínio uma vários materiais ali né para conseguir para tentar né bloquear o máximo possível de calor de radiação de tudo isso que o sol emite e assim você consegue cada vez mais chegar um pouquinho mais próximo do sol tá então mais uma vez vamos dar uma olhadinha aqui nesse oriço que é simplesmente magnífico né essa estrutura aqui e também na região do polo sul coisa que a gente nunca conseguiu ver aqui da nossa estrela né nossa própria estrela e a gente nunca teve acesso a essas regiões aqui a gente vai dar um play mais uma vez nesse vídeo para gente ver se o oriço se mexendo aqui né Olha isso que incrível né essa região aqui é muito incrível Olha isso é magnífico a sonda ela foi lançada né em fevereiro de 2020 para estudar principalmente as regiões polares do sol e ela vai ter uma grande aproximação uma nova grande aproximação né ou seja um novo periélio quando que vai ser Richard porque com certeza a gente vai ter coisa nova quando isso acontecer né vai ser no dia 13 de outubro 13 de outubro vai ser o ponto ali o o auge mesmo de aproximação que ela vai ter no nosso sol e vai chegar mais próximo do que dessa vez ou seja com certeza teremos surpresas a caminho sobre a nossa estrela o nosso sol graças a sua órbita muito muito bacana né se você gostou do vídeo não esquece deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal e ativa o Sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo só que a gente nas redes sociais é é só buscar por galeria do meteorito tá certo e você o que que você achou dessas imagens né Será que a gente vai conseguir cada vez mais chegando ali próximo ter alguma surpresa que a gente não conhecia não só de um ouriço solar mas alguma coisa que vai tipo explodir a mente dos cientistas deixa a sua opinião aqui nos comentários vai ser muito legal bater aquele papo então basicamente é isso é isso vejo vocês no próximo vídeo de olho no nosso sol e até a próxima fui tchau tchau